Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é a Deboa Box de setembro. Para você que é antigo aqui no canal já conhece a Deboa Box, mas para você que está chegando aí pela primeira vez de paraquedas é o seguinte, a Deboa Box é uma caixa com itens selecionados por mim e esses itens você comprando eles separadamente, eles saem bem mais caros do que se você comprar todos eles juntos aqui dentro da Deboa Box. Essa caixa ela só custa R$150 e aí eu vou mostrar aqui os itens que vem dentro dela e você vai somando aí os preços que eu estou falando, que eu for falando e aí você vai ver que ela dá muito mais do que R$150. Beleza? Então se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e bora lá ver o que que tem dentro da Deboa Box sem enrolação e chegou a hora. É o seguinte, o primeiro item que vem dentro dessa caixa é essa meia, essa meia de cano alto, cara. No mês passado a Deboa Box também teve uma meia de cano alto, vocês curtiram e aí eu recebi bastante comentário falando que curtiu a ideia de ter a meia de cano alto para repetir e aí eu coloquei essa daqui que tem essa estampa aqui que está bem alta, essa estampa quadriculada preta e branco. Eu tenho uma bem parecida com essa, cara. Eu curto demais essa meia aqui. Essa meia, ela custa R$27 e, cara, dá para você montar vários looks estilosos com ela. Dá para você colocar para quebrar um all black, é a maneira que eu mais uso, a que eu tenho, que é bem parecida. E aí dá também para você usar com uma camisa branca, fica bem legal. Assim, essa estampa, ela é legal você usar, né? Geralmente com cores mais lisas. As outras peças da sua roupa, sabe? Para não ficar brigando. Tem um vídeo aqui no canal com inspirações, né? Falando como usar a meia de cano alto. Tem algumas inspirações por lá, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, então vai lá dar uma olhada. E aí, bora para o segundo item. A segunda coisa que vem dentro dessa caixa é esse, é um acessório. Na verdade, né? A meia também é um acessório. Meia de cano alto é acessório. E aí, essa caixa seria só de acessórios. Mas aí vocês me pediram para repetir um outro item aqui na caixa e tal, que já já eu vou mostrar qual é. E aí, o outro acessório, né? O segundo acessório que vem dentro dessa caixa é essa pulseira da Overflow, que ela é, essa pedra aqui é pedra vulcânica. Essa pulseira aqui, ela é muito irada, dá um ar mais rústico. Fica bem maneiro montar looks com essa pulseira aqui. Cara, não sei aí, a galera que já comprou coisas da Overflow, cara, eu me amarro nesse cheirinho. E aí, bora para o segundo item, terceiro no caso, que é também um acessório, que é esse anel aqui, ó. Igual que eu tenho esse anel aqui, tigre. Cara, geralmente, quando eu mostro esse anel e tal, assim, nos stories, geralmente vocês me mandam muito direct falando do anel, que é maneiro, de onde é, quanto é. Então, esse anel, ele é da Overflow e ele vai estar na de boa boxe agora do mês de setembro. E esse anel, ele é irado demais, eu já falei aqui no canal duas vezes, algumas vezes, né, sobre anel. A primeira vez que eu falei sobre anel foi no vídeo de como começar a usar acessórios. Se você está afim de começar a usar acessórios e não sabe como fazer, como começar, vai lá dar uma olhada nesse vídeo aqui. E eu falei também no vídeo que eu postei essa semana, que foi de tendências, primavera 2018, cara. Esse vídeo está irado, se você ainda não viu, vai lá olhar também. E aí eu falei, né, da questão do verão, de usar mais alguns acessórios, que são acessórios diferentes, dos acessórios de inverno. Enfim, vai lá no vídeo que você vai entender mais o que eu estou falando. E aí, né, tem esse anel aqui, esse anel tigre da Overflow. Esse anel custa R$50,00. Eu acho que eu não falei o preço dessa pulseira. Essa pulseira aqui é R$55,00. Vai somando aí que você vai ver que vai dar mais de R$150,00. E aí, o outro item que veio, que vocês pediram, né, pra eu colocar, pra eu repetir aqui na caixa, pela embalagem. Vocês já viram, né, quem conhece, sabe que essa é a embalagem do short da Overflow, cara. Eu me amarro nessa embalagem, porque, né, depois dá pra você usar, pra guardar várias paradas aí. Eu guardo várias bujingangas aqui. E aí, o que acontece? Vocês pediram muito pra eu repetir essa estampa aqui quadriculada, que tá muito em alta. Na verdade, ó, é até a mesma estampa da meia. Mas, aliás, gente, só ficar um parênteses aqui. Não dá, por mais que seja a mesma estampa, não dá muito pra você usar essa meia com esse short, não. Fica, tipo, muita coisa. Escolhe aí qual vai ser o ponto focal. O dia que você for usar essa meia aqui, você não vai usar esse short. E o dia que você for usar esse short, você não usa essa meia. Beleza? Vamos ter o bom senso aí pra parada não ficar, não sair igual um palhaço aí na rua. E aí, vocês pediram muito pra eu repetir essa estampa. E aí, eu resolvi repetir essa estampa. Mas é o seguinte. Eu fiquei pensando, pô, mas aí a galera que conseguiu comprar... Por que acontece, né? Vamos lá. Explicando pra quem tá chegando aqui a primeira vez. A de boa box, ela é limitada. Então, não são muitas quantidades. E ela também é por tempo determinado. Ela só fica à disposição durante o mês. No caso, essa aqui é de setembro. No dia 30 de setembro, ela não tem como mais você comprar. E aí, se você já tá curtindo os itens que tem aqui dentro e você já quer uma, corre aqui pro link pra você já garantir a sua. E aí, esse short, ele sai na primeira de boa box. E algumas pessoas não conseguiram comprar. E aí, começaram a me pedir pra repetir e repetir esse short aqui. Mas eu fiquei pensando na galera que conseguiu comprar. Pô, como que eles vão comprar agora a de boa box de setembro? Vem ficar com uma bermon short repetida. E aí, o que eu pensei foi o seguinte. Vão chegar estampas novas lá na Overflow. E aí, eu peguei todas as estampas que ainda tem lá e coloquei aqui na de boa box de setembro pra você escolher qual estampa você quer. Então, gente, fique bem claro. Vai um short só pra você. E aí, você vai escolher ou essa estampa aqui. Ou, deixa eu pegar aqui as outras estampas. Ou essa estampa aqui, que é a estampa 3D. Cara, essa estampa, assim que ela saiu lá, cara, ela vendeu muito. Vocês curtiram demais essa estampa aqui. Então, essa aqui é outra estampa que você pode escolher. Tem essa daqui, que é a estampa étnica. Que essa estampa aqui saiu na última de boa box aqui do canal. E aí, de repente, se você não conseguiu garantir a última de boa box e quer garantir esse short aqui, dá pra você escolher essa estampa aqui nessa de boa box de setembro. Essa estampa aqui nunca entrou na de boa box, que é a estampa Prisma. Essa estampa aqui também é maneiríssima. Também tá aqui pra escolher. A outra estampa é essa aqui, a Mosaico. Ela também tava disponível na de boa box do mês passado. E aí, né, tá aí uma opção se você não conseguiu comprar a última de boa box. Cara, essa estampa aqui, ela fica muito maneira. Dá pra fazer várias combinações legais com ela também. A última estampa ao todo são cinco estampas e aí você vai escolher uma dessas. A outra estampa é essa aqui, é a Ocean. Cara, essa estampa, ela é muito maneira. Eu curto demais esse azul aqui. Ele com uma camiseta preta ou uma camiseta branca, cara, fica muito irado esse short aqui com essa estampa. E aí, galera, lembrando, você vai levar um short só e aí você vai escolher uma dessas estampas. Os shorts da Overflow custam R$ 87,00. Então, pode somar tudo que eu falei aí que você vai dar, você vai ver que vai dar muito mais que R$ 150,00. Eu acho que eu tenho aqui R$ 219,00. Então, todos esses itens, se você for comprar separados aí, ele vai dar R$ 219,00. Mas você levando ali na de boa box, você vai levar só por R$ 150,00. E aí, se você curtiu, já corre aqui no primeiro link na descrição já pra você garantir a sua. E aí, deixa aqui nos comentários, me diz qual desses itens aqui vocês mais curtiram. A galera que tava pedindo pra eu repetir esse short aqui quadriculado, diz aqui embaixo se você foi uma dessas pessoas. Deixa eu saber aí que você já assistiu esse vídeo, que você já tá ligado que essa estampa foi repetida aqui no canal. Tem o De Boa Clube aqui no canal. Se você é novo aqui e não conhece o De Boa Clube, eu vou deixar um vídeo aqui em cima explicando o que é o De Boa Clube. E aí, essa semana, eu vou falar lá no Instagram quem foi o cara que teve o maior engajamento aqui no YouTube. E lá no Instagram que faz parte do De Boa Clube, que eu vou dar o clareamento dentário. Então, fica ligado lá no Instagram, se você ainda não me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá. E eu vou dar o resultado da boa do mês, do De Boa Clube, lá pelo Instagram. Mas eu vou também avisar vocês por e-mail. Então, você que faz parte do De Boa Clube, fica esperto aí no seu e-mail, beleza? Dá uma olhada aí na caixa de spam, vê se não tá indo pra lá os e-mails do De Boa Clube. Fica esperto que eu vou avisar qual é a boa desse mês agora de setembro. Já adianto que é uma parada que vocês vão curtir bastante. Não esquece de curtir esse vídeo pra me dar uma moral, né? Pro YouTube entender que esse canal tem conteúdo relevante. E aí ele vai mostrar pra mais gente. E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!